Vamos lá, agora que vocês já viram um monte de coisa que vocês não entenderam, vamos começar a fazer aqui juntos, tá certo? A primeira coisa que vocês tiveram dificuldade, toString da classe segredo, cadê o toString da classe segredo? Ah, esse daqui, pronto, esse daqui é o toString do C++11, ele serve para transformar qualquer coisa primitiva em string, então se você quiser transformar um inteiro em string, você faz isso, se você quiser transformar um float em string, você faz isso. Qual é a desvantagem desse cara? A desvantagem é que se você estiver, por exemplo, usando o float, ele vai colocar umas 6, 7 casas decimais e você não tem como controlar isso. Usando o string string, você pode usar os parâmetros do C++ para dizer a precisão e todas as outras coisas, né? Aqui você não tem muita opção, é só toString e pronto. Mas esse é o toString do C++11. Então vamos ver aqui algumas coisas que foram confusas. Qual é a diferença desse getUser aqui do sistema para esse getUser do gerenciador de login? Isso é uma função, né? O que é que esse getUser do sistema retorna? A referência do usuário. A referência do usuário que tem esse identificador. Então eu vou perguntar para o sistema. Sistema, tem algum usuário com o identificador da V? Se você tiver, me retorne. Aí ele retorna o usuário que tem o identificador da V. Ok? Esse getUser está dentro do sistema. Do sistema. Esse getUser daqui do gerenciador de login, a gente poderia chamar de getCurrent, para não dar do nuísio, né? Que é a mesma pergunta de quem é o usuário que está logado. Ok? Então esse getCurrent me retorna quem é o usuário que está logado. Aí ali embaixo ele deu um... É, aqui não é nome, aqui é... Só que aí vai ter um getUser que recebe o login. O que é que você está passando o login? O sistema, sim. O sistema eu peço getUser passando o login. O ID. Eu digo, eu quero o usuário com esse ID. O login é... O ID é que o usuário está digitando. Exato. O usuário está digitando. O público do lado do... O controlador está... Esse está doendo ali. Certo. É porque... Está privado, não está, não? Está privado. O gerente do login... Não, está aqui, está público, né? É porque ele recebe um ponteiro para o sistema. Eu não estou passando um ponteiro para o sistema, eu estou passando o sistema. Como é que eu faço para eu passar o endereço dele? Rizinho comercial. A taxa funciona. Não. Gerenciador de login. Aí, como eu quero um ponteiro para o sistema... A consulta está doendo, a taxa é um ponteiro para o sistema. Já tem que ver. Ok. Então, ele cria o sistema. Vamos lá. Quando o consultor chama os elementos, ele cria na ordem que eles foram declarados. Então, a primeira coisa que ele vai construir é o sistema. Depois, ele tenta construir o gerenciador de login. Mas, como você passou na lista de inicialização, ele vai construir utilizando a sua forma de construir. Ok? E depois, ele cria o usuário corrente setando para nulo. Ok. Isso aqui está errado. Está fora do canto. O que mais que está errado aqui? Então, vamos ver algumas coisas. Aqui não é get login. É gerenciador de login ponto login. Passando o nome e a senha. Aqui eu não preciso disso, né? O logout. Então, o logout é simplesmente gerenciador de login ponto logout. O que mais? Esse show, eu não preciso também mais disso, né? Basta dar aqui um get gerenciador de login ponto get current ponto to string gerenciador de login. Gerenciador de login ponto get current ponto change pass. Ah, não existe gerenciador de login. Gerenciador de login, ger log. E não existe o método mudar password, né? Mudar password é fazer o quê? Vai lá no usuário. Eu tenho o verifica password. Eu teria o change pass string old pass string new pass. Tem o password antigo e tem o password novo. Então, se this pass for igual a old pass, this pass recebe new pass. Rapaz, dá o problema de password não vale, né? Password inválido. Password inválido. Fica faltando o que de método? Mas, não está faltando muita coisa não, né? Sistema.getUser. Por que reclamas? Sistema... Sistema... A musa da minha... Estou conseguindo pensar mais não, estou cansado. Não. Não, era só o tab maluco do... Aquele tab maldito do negócio. Quem é esse oldPass e esse newPass? Tenho que ler, né? Então, é o old e o new. Não fiz a função para... Ah, não fiz. NewPass. NewPass. E aqui seria o old. Aqui eu tenho o old e tenho o new. Logout. Logout. Não fiz logout? Não fiz logout. Ah, como é que eu dir logo? Newptr. Se current foi igual a newptr. Eu te perdi vazio. Throw. Feio. Mas não tem o teste de verificio, se ele está logado ou não? Mas tem que colocar o teste aí. É. Poderia dar o get. Como é? Como é? Ah, vocês percebem que a gente está o tempo todo, às vezes, reescrevendo os mesmos mensagens de erro. São oito horas ainda. Cadê? Cadê que as aulas não acabam tão mortinhas? Bora lá. Falta alguma coisa para a gente fazer nesse projeto? O que é que ainda tinha para fazer? P.O.O. Não, cadê? P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.? Falta o segredo. Não, mas a gente vai repolá-lo duas de um golpe só aqui. Como é que eu te acho? Ah, não. Falta... Ah, não. Falta... Ah, sim. Lembrei. Duas coisas. A gente tem que fazer, agora, a parte do administrador, a parte de setar o segredo. Então eu vou rodar esse código Garantir que ele funciona E aí vocês vão tentar fazer o restinho Tá certo? Make segredos Ponto barra, segredos Cadê? Ah Vamos fazer logo a lista de como Vamos fazer logo do jeito inteligente Tá certo? Vocês lembram que em algum local Eu coloquei um arquivo de texto com as entradas? Pronto A gente vai roubar isso daqui E a gente vai utilizar isso daqui Para fazer o nosso teste de entrada e saída Tudo bem? Fazer com vocês agora o nosso teste de entrada e saída A gente poderia fazer automático Vamos fazer assim Tirar todos os espaços em branco, tá certo? E daqui eu vou criar dois arquivos Um arquivo de entrada e um arquivo de saída Ok? Então Poderia Fazer o filtro logo na marra, né? Vou fazer com vocês assim Ah Eu vou fazer com vocês De forma que vocês consigam pegar os testes Direto do site A gente não já tem os testes aqui Na maioria das vezes direto do site Só copiar isso daqui E rodar o make Para ele gerar os arquivos de entrada e os arquivos de saída Você não está entendendo o que eu estou dizendo, não, né? Então não, né? Vocês já usaram o VPL no Moodle? Já Não foi que ele faz os testes para você? O que a gente vai fazer é um código Onde a gente já vai deixar os testes prontos Que a gente não tem que ficar digitando o tempo todo Tudo que a gente tem que fazer Então a gente vai já deixar os testes prontos E rodar o nosso código contra os testes Ok? É isso que a gente vai tentar fazer Então se eu fosse fazer na mão Na munheca No dedinho Seria assim Então eu preciso de dois arquivos Um arquivo com a entrada esperada E um arquivo com a saída esperada O meu arquivo com a saída esperada Por exemplo, seria esse daqui Então seria o F Arquivo de soluções ponto TXT Então no meu arquivo de soluções ponto TXT Eu tenho exatamente isso Está vendo? Então isso é o que eu espero que apareça no meu No meu código E o que seria o meu arquivo de entrada? Seria o Arquivo de entrada ponto TXT No meu arquivo de entrada Eu teria só os comandos de entrada Esse 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 daqui não, né? Não tem como fazer Do jeito que estava ali Só buscar todas as listas com mais consultão? Sim Sim Eu faço já com vocês Ok? Que aí vocês podem só copiar do site E filtrar Ok? Vamos fazer na mão Só para vocês entenderem na mão Sem fazer do jeito automático Vocês entendem o que eu estou fazendo? Estou deixando só os comandos Eu estou pegando só os comandos Pronto Peguei todos os comandos Ok? Então está vendo aqui todos os comandos de entrada? Ok Então o que é que eu gostaria de fazer? Gostaria de rodar simplesmente assim Vou rodar segredos Ao invés de segredos ler do terminal Ele vai ler do arquivo de entrada Ok? E vai gerar o arquivo do usuário Ah tá Ele está rodando para sempre Porque ele vai rodar enquanto não chegar no fim Então Não sei Vamos ver aqui Segredos para você ver Tem aqui o end? Tem Tem Então tudo bem Ele vai Alguns não vão funcionar Mas é o que a gente vai testar Ok? Então vamos olhar aqui o nosso arquivo de Ixi Mas não está repetindo a pergunta A gente não tem como acompanhar Então vamos fazer o seguinte O meus segredos.cbp Ele vai ler a linha E vai Reescrever a linha Cout Como foi uma pergunta Cout Cifrão Line End Então vamos de novo Make segredos Aí eu vou rodar segredos a partir da entrada E gerando a saída do usuário Vamos ver o que foi que ele gerou? Aqui Está mais parecido Essa daqui é a saída do usuário Dei um add user Davi1717 Papagaio Ele disse que o add já existe Mandei dar o login Epa Ele disse que já existe alguém logado Alguma coisa errada não está certa Não é verdade? Alguma coisa não Vai professor E se eu quisesse testar automaticamente Você faria um diff Você daria um diff Entre a entrada esperada E a entrada de Usuário Ah tá Então eu Entra a entrada esperada Diff sol .txt Com fuser .txt Aí ele vai mostrar tudo que está de Diferente Diferente Não Fim é Fim é Fim é só a entrada Sol é a solução Sol é a solução Ou então você poderia utilizar Outro Como por exemplo Vim diff Vê a diferença entre A entrada do usuário E a solução Ué, por que é que não tem nada aqui? Ele não gerou não? Ele não gerou não Por que é que ele não gerou? Por que é que o segredo não gerou nada? O que é? Vou botar o cartão Que é um segredo, né? Fuser .txt Cat Ué, tá certo agora Diff Fuser .txt Sol .txt Cat Ah, porque eu não coloquei nada Aqui Ah, não salvei A bolinha preta Nojenta Do mal Aqui, tá vendo? Tinha salvo não Como eu não tinha salvo Estava vazio Agora O diff faz sentido Ah, agora deu certo Então Na linha 3 Era para sair ID Saiu ID Já existe Ele esperava Davi Já existe Na linha 5 Era para aparecer Já existe alguém logado E saiu sem Válida E aí por aí vai Todos os outros Então nosso objetivo Seria ir consertando Até que ambos fossem Equivalentes Ou consertar Aqui o O teste do usuário Ou puxar aqui Direto do Segredos Como é que a gente faria Isso na mão Né Eu vou montar o script Copiando do lado Do outro Bem certinho Então Enquanto isso Eu quero que vocês Façam a seguinte coisa Façam só o Setar Segredos Com o código que vocês têm Vou mandar aqui para vocês Contro A Contro C Batman Dontepad.com Barra Batman E vocês vão fazer O setar Segredos Lembrando que O setar Segredos Você pega a linha toda Né Para definir como Segredos da pessoa Linha toda Você passa O A A gravidade do segredo Eu acho que é o primeiro parâmetro E o segundo é Ah não Aqui eu coloquei 15 O 15 era mais fácil Se viesse no primeiro Né Sete Segredos Quinze Vou colocar aqui primeiro Que aí você pega O primeiro valor E depois você pega Até o final da linha Façam o sete Segredos Aí Só o sete Segredos Um Um Obrigado. 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 Foi mal. Foi mal. Segredos.md. Obrigado. 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 Professor. Oi. O segredo é acessar as pessoas. Vamos fazer aqui a mesma coisa com o futuro. O segredo tem que saber a pessoa. Não entendi. Então como segredo, o segredo tem que saber a pessoa. Eu vou passar a pessoa para ele. Não. Você vai dar gerenciador de login. Ponto. Pegar a pessoa que está logada. Ponto. Sete segredo. Como é que você sabe quem é que está logado? Quem é que sabe quem é que está logado? Para o cara acertar o segredo, primeiro ela tem que ter sido logada. Não é verdade? Eu estou começando pela make-nome mais boa. Como aprovador. O aprovador conhece o atual. Ele não conhece ninguém para saber quem é o atual. Não. Ele não conhece. Ele conhecia o gerenciador de login. Quando você colocou o gerenciador de login. Ele continua conhecendo. Apague. 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 Eu não quero apagar. Eu não quero apagar. Não quero apagar. Eu não quero apagar. Você vai pedir texto, anonela no site. 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 O usuário tem o segredo e o segredo tem uma descrição e um texto. Não tem uma classe só para o segredo? Você vai pedir texto, anonela no site. O segredo e o segredo. O usuário tem o segredo. Você vai pedir texto, anonela no site. Se inscreve lá no Facebook ou ligava lá no site. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, terminei aqui. Então, se vocês quiserem rodar contra os testes, vocês podem fazer a seguinte coisa. Se vocês olharem, praticamente... Ixi, Maria, como está ruim de ler aqui. Todos os testes, assim, dos primeiros projetos, pelo menos os que a gente já fez, eles vêm usando o mesmo modelo. Você tem aqui, no exemplo, um marcadorzinho, está vendo aqui, begin? Ok. E ele vai até o end. Você poderia copiar isso daqui tudo e colar num arquivo qualquer. Por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei nesse MD. Está vendo? O código que a gente tinha. Não tem problema ter espaço. Não tem problema ter comentário. Você copia do jeito que está lá, com tudo que ele tem lá. Espaço, comentário e etc. Desse carinha, a gente vai rodar um script que vai extrair duas coisas. Um com o resultado esperado e um só com as entradas. Ok? Está tudo empacotado aqui nesse makefile. Olha que makefile bonitinho. Para o nome do nosso arquivo de entrada. Segredos.md. Se a gente vai fazendo outro projeto, você muda o nome do arquivo. Aí, vai pegar o seguinte. Como é que ele gera os testes? A partir desse arquivo, ele vai extrair tudo que está entre begin e end. Aí, já tira tudo que está entre begin e end, porque se tiver outras coisas, testes, etc. Não importa para a gente. Depois disso, ele remove tudo que é linha em branco. Remove todos os comentários. E o que sobrar, ele coloca no arquivo de soluções. Tudo que está entre begin e end. Menos linhas em branco, menos comentários. Você não sabe o que é isso. Isso daqui é junto com o AWK. É tipo, cadvete suíço para processar texto. Então, você tem que filtrar texto, substituir texto. Mas, qualquer coisa com texto, esse é o cara. Certo? Tipo, o string editor. O editor de strings. Aí, depois do arquivo de entrada, ele remove tudo o que começa com o cifrão, para ficar só as respostas. Não, ele coloca os cifrões, perdão. Do arquivo de entrada que tinha o cifrão, ele vai gerar o arquivo de saída. Então, fica assim. Esse daqui era o arquivo que a gente tinha. Aí, rodando o script, ele vai gerar esse arquivo de entrada, só com os comandos. E esse daqui é o arquivo de saída, onde tem os comandos e o resultado. Para testar, o que seria testar, né? Se você quisesse testar, você poderia ficar alterando o único arquivo. Esse daqui, né? Ah, caramba, esse daqui não é David. Vai ficar ruim. Eu vou deixar só ID mesmo. Na hora que a gente salva, se a gente mandar compilar, o que é que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é atualizar os arquivos. Depois, ele vai compilar segredos, que é o teu executado. Com segredos compilados, ele vai rodar segredos. A partir da entrada, que já era na saída do usuário. E depois, ele vai comparar a saída esperada com a saída do usuário. Isso tudo apenas diz de... O que é isso? O que eu fiz aqui? O que é que apareceu esse negócio aqui? Isso tudo só digitando. Make. Aí ele mostra as diferenças entre o que era esperado e o que é que eu tenho, né? Então. Make. Aí ele vai dizer, ó. No comando 5 saiu senha inválida, mas era pra ter, já existe alguém logado. Vamos ver o que era. Senha inválida. Já tem alguém logado mesmo? Não, né? Então, vamos descobrir o que é que está acontecendo. A gente vai lá nos segredos. Vamos ver o que é que está acontecendo. Por que é que sempre começa com alguém logado? A gente precisa de login. Então, vamos lá. Gerenciador de login. Ué, esqueci de setar o current no PTR, né? Desse ponto current recebe no PTR. Login. Se ele não for nulo, então já existe alguém logado. Agora ele é nulo, ele vai passar direto. Será que dá certo agora? Vamos testar. A gente vai lá e... Make. Ué, resolveu, não foi? Resolveu primeiro esse. Vamos pro próximo. David e Bia. Vamos ver aqui. Fuser. Na linha 13, 14. David e Bia. Ah, eu não fiz o show usernames. Como eu não tenho nomes de usuários, aí ele não está imprimindo nada. Aí a gente vai lá e... Pufs! Implemento nome de usuário. E aí a gente vai se livrando dos errinhos de um por um. Algumas coisinhas que a gente precisaria pra terminar esse projeto, né? Uma das coisas, nós não sabemos ordenar. Vocês sabem ordenar dados? Ordenar, ordenar. Ordenar é muito difícil, tá certo? Ordenar. Você tem um vetor de dados, ordenação.cpp. Você tem um vetor de dados e você precisa ordenar esses dados. Include IOStrim using namespace std. Include vector. Então, se você tem um vetor de inteiros, int-man, vector, vector de int, vet, que contém 3, 5, 4, 7, 2. Como é que eu ordeno esses dados aqui? Vocês fizeram estrutura de dados já? Como é que a gente ordena isso daqui? Eu tenho uns trocentos diferentes tipos de algoritmos de ordem nação, né? Selection, bubble, insertion. Eu quero me livrar dessa linha, ver a extra que apareceu aqui. O que está aparecendo isso? Como é que eu me livrar disso? Viu? Então, layout. Como é que eu zero layout? É tão ruim que a gente sem querer bate... A gente bate em alguma coisa e não consegue... Deve ser status bar? Não. Zenmult? Pronto, é esse agora. Estou zen. Vamos lá. Você poderia implementar o algoritmo de ordenação, mas você poderia utilizar o algoritmo de ordenação que já existe. Ele está lá no algorífeme. Tcharam! Como é que você vai utilizar o algoritmo de ordenação no algorífeme? Você vai dar um sort. STD sort. Você vai ordenar. Você vai ordenar quem? Vete do começo ao fim. Vete do começo ao fim. Então, agora, para cada elemento em vete, cout, elemento, cout. Deixa um elemento. Hã? Deixa um elemento. Elemento. Ah, tá. Elemento. Esse modo é legal, né? Ganhei espação de tela. Make ordenação. Ponto barra ordenação. Mas, se por um acaso, não for um tipo primitivo, como é que você ordena? Por exemplo, um usuário. Struct user, ou então, Struct pessoa. Nossa pessoa tem um string nome e um int e idade. Uma pessoa é construída passando um nome e uma idade. Nome recebe. N, idade recebe. Como é que eu ordeno esse cara? Qual o critério? A primeira coisa é essa, né? Qual o critério de oração? Suponhamos que nós queremos o critério lexicográfico nos nomes. Quero fazer os nomes na sequência. Pode ser em ordem alfabética ou em ordem alfabética? Tudo bem, mas eu quero... Primeiro eu vou começar por ordem alfabética. Primeira coisa que eu vou fazer é criar o meu vetor, vector de pessoa. Meu vetor de pessoa se chama VP. E ele vai conter. A primeira pessoa vai ser a Ana, que tem 4, 5 aninhos. A segunda pessoa vai ser a Bia, a Carla. Que contém... Como é que eu tiro essa linha velha aqui? Bate embora a linha. A Carla, que tem 1 aninho. E a terceira pessoa é o... Alguma que eu comece com Bia? Bruno, que tem 3 anos. É a maternidade isso daqui, né? Agora lá, só menino, pequeno. Então, Ana, Carla e Bruno. Ok, eu vou botar, amarrar alguém. Vou entrar na lista. Pessoa é o Davi, que tem 2. Estou com uma carrada de gente aí. Vamos ordenar. Ia ser muito bom se eu pudesse só fazer isso daqui, né? Chega aqui e faço. Pufs! Está aqui, pronto. Sucesso. Sucesso. Vou ordenar o meu vetor de pessoas. VP. Vou ordenar VP do começo ao fim. E aí eu coloco... Como é que eu disse? Ela vai ficar assim mesmo. E o meu breguesso não subiu, né? E dá mais tal para o lado. Aí, reset. Não consigo. Side by right. Vamos lá, continuando aqui, sem se distrair. Para cada elemento no vetor de pessoas, vou imprimir o elemento, ponto, nome, vírgula, elemento, ponto, idade. Pronto. Está aqui todas as minhas pessoinhas no vetor. Então, vamos ver se eu consigo compilar isso daí, né? Ah, mano. Ele vai dizer que não sabe ordenar a pessoa. Ele não sabe como comparar duas pessoas. Como é que eu mando ele ordenar se ele não sabe como comparar duas pessoas? Eu tenho algumas possibilidades. Primeira delas, eu explico para a pessoa como é que ela se compara uma pessoa com a outra. Então, eu digo assim, pessoa, para você saber se comparar uma com a outra, você faria assim, né? Esse é o modelo padrão que a gente utiliza. Então, para isso em C++, a gente utiliza a sobrecarga de operadores. Em Java, nós criaríamos o método compareTo, né? Então, em Java, nós faríamos um int compareToPessoaOther. Então, em Java, eu diria como é que uma pessoa se compara com a outra. Se isso for igual, as duas pessoas são iguais. Mas, se isso for negativo, a primeira é menor. Se for positiva, a segunda é maior. Isso é em Java. Em C++, eu digo como é que o operador de menor funciona. Então, o meu método se chama operator menor. E ele compara uma pessoa com outra pessoa. Como é que eu sei se essa pessoa é menor do que essa outra pessoa? Operator. Ah, tá. Você pode puxar, né? Ó, então, o string não já tem sobrecarga de igualdade? Ele também tem sobrecarga de menor. Ele utiliza o lexicográfico por padrão. Então, bastaria dizer que des é menor do que a outra. Se des, seta, nome for menor do que? Order, seta, nome. Então, se o nome dessa for menor lexicograficamente que o nome da outra, é menor. Então, essa é... Mas, aí, o que? Você está comparando duas strings. Exato. Quando eu comparo duas strings, ele converte para um número? Não. Ele utiliza o lexicográfico, mesmo que você usa na chamada. Por padrão, você vai mais essa vez? Sim. Posso comparar três strings? Sim. Se você comparar duas strings, é menor se ela vier antes na chamada. Lexicográfico. Python também. Então, essa pessoa é menor do que a outra, ou seja, ela vem antes da outra, se o nome dela vier antes do nome da outra. Agora, como ele sabe comparar uma pessoa com a outra, então, ele consegue fazer... Falta só o return. Ah, do return zero também. Está ordenado? E se eu quisesse de trás para frente, nos nomes, o que é que muda? Se eu mudar aqui... Então, quem é antes é quem é maior. Está certo? E se eu quisesse que a comparação fosse feita nas idades? Eu comparo um pouco. Eu compararia as... Só que ele basta, eu não precisaria fazer isso daí, não. É, olha... A hora inteira ele já sabe, naquela função. É, mas... Idade. Bastaria comparar as idades. Ah, eu acho que isso aí também. Tenho que dizer como é que eu comparo duas pessoas. Comparo duas pessoas pela idade. Ok? E se eu quisesse comparar as idades e, no caso de idades iguais, eu utilizasse o critério do nome? Como é que fica o nosso método? Comparo as idades. No caso de idades iguais, eu uso o nome. Eu tenho que ter um ifzinho aqui, né? Se as idades forem iguais, desidade foi igual a order, ponto. Se as idades forem iguais, eu retorno a comparação entre os nomes. Order, ponto, nome. Se não, eu retorno a comparação entre as idades. Se as idades forem iguais, eu uso os nomes. Se não forem iguais, eu uso as idades. Está certinho aqui? Sim. Ana, Bruno, Carla. Aí, eu chego num problema. Meu problema é, e se eu precisar em um lugar de um critério de ordenação e em outro lugar de outro critério de ordenação? Criou uma variável, uma comparação local, né? Ó, aqui você está comparando por, prioritariamente por idade. Lá no trabalho, eu acho que quando a gente dá um show, a gente quer mostrar todos os nomes na ordem lexicográfica. E quando a gente quer mostrar todos os segredos, a gente quer ordenar as pessoas pela ordem dos segredos. Como é que eu faço para poder ter dois critérios diferentes? Deixa eu ver. Hã? Deixa eu ver. Duas funções. Duas, mas... As duas aqui dentro? Não, duas funções diferentes. Vamos para o ponto de conversa. Ó, quem é que está chamando esse operator menos? É você? Não. Quem é que está chamando? É a função sorte. A função sorte chama ela por padrão. Aí ela não vai chamar de uma classe total ou de uma... Mas tem uma outra forma de ordenar, dizendo explicitamente qual é a função que você quer chamar. E aí você diria, olha, eu quero que você use essa função. Então, ao invés de fazer aqui, nós poderíamos ter uma função que se chama compara por idade. Então, para comparar a idade, eu compararia agora duas pessoas, né? A pessoa um e a pessoa outra. Daqui eu compara por idade, está vendo? E eu teria talvez um outro que seria o compara pelo... Compara pelo nome. Então, para comparar pelo nome, bastaria fazer isso daqui. Então, se você não passa nenhum parâmetro... Aqui não é o desse, né? Aqui é o... Aqui é o one. One. O one. Ponto de idade. Aqui dentro, a minha função só tinha um parâmetro. Porque o outro parâmetro era o desimplícito. Era sempre o objeto se comparando com outro alguém. E era chamado automaticamente. Mas se eu preciso de funções diferentes, aí eu tenho que criar fora. Porque aí eu vou dizer como é que eu comparo uma pessoa com outra pessoa. Então, na hora de passar o sorte, se eu não passar parâmetro nenhum, ele vai procurar quem? Vai lá dentro da pessoa saber se uma pessoa sabe se comparar com a outra. Como ele não vai encontrar, eu posso dizer, olha... Eu quero que você ordene passando a função de comparação. Nesse caso, eu quero que você use a função de comparar usando idade. E aí ele vai comparar usando idade. Não é? Então, por exemplo, vou fazer os dois aqui. Compara usando idade. E depois reordena de novo. Compara usando nome. Está vendo? Compara usando idade. E depois compara usando... Não. Querem tentar? Hã? Já estou... Já... É, 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 é muito corre. Mas hoje a gente viu exceções, nós vimos a agregação, foi no controle. Gerenciador de login, ainda teve ordenação, eu acho que hoje já foi mais do que a conta, já. Referência, acho que nem eu aguento mais. Fazer muita coisa assim. Ok, povo lindo do meu coração. Então, com isso daqui, vocês têm tudo o que estava faltando para terminar o... O que é que a gente está fazendo? É. E para, se quiserem, terminar os segredos. Né? Porque basicamente, para terminar os segredos, o que falta é só remover a conta. Né? Remover a conta é bem interessante. Setar segredo. Fazer o show-off. Ok? Basicamente. Vai disponibilizar a escolha? Sim. Vale que interessante aqui, não tem o controlador de... Ainda está com os boleanos e o controlador de usuário, né? Ok? E, ah, eu vou subir o repositório todo, tá? Se vocês... Não, não é esse, não. Se vocês quiserem... Fica aí o... Makefile para criar os testes e se quiserem rodarem os testes. Então, aqui o joguinho é... Vocês alteram o arquivo local... Para consertar ou corrigir. E aí, quando vocês alterarem o arquivo local, basta recompilar dando o Makefile que ele vai rodar o código de vocês, ó. Não sei se vocês ainda lembram do Makefile como é que ele funciona, tá? Então, isso daqui é o alvo, tá? Quando eu dou o Make, ele procura o primeiro elemento. Se eu não coloquei nada, se eu digitar só Make aqui, ele vai caçar o primeiro alvo. O primeiro alvo que ele encontra é o alvo. E aí, o alvo, ele pode ter subalvos, testes. Então, quando ele acha que... Para rodar o testes, para onde é que ele pula? Para cá. Aí, ele vai pegar o arquivo e desse arquivo segredos, ele vai criar o arquivo de soluções e o arquivo de entrada. Aí, ele volta, voltou para cá. Qual é o próximo que ele encontra? Segredos. Tem algum alvo para os segredos aqui? Não. Então, ele faz o que faria se você desse um Make Segredos. O que é que ele roda quando você dá o Make Segredos? Ele procura um segredos.cpp. Ele vai encontrar segredos.cpp? Vai. Aí, da hora que ele encontra o segredos.cpp, ele pensa. Como é que eu compilo o cpp? Opa, eu tenho o cppflex. Aí, ele vai dar um gcc, usar as flex a partir de segredos.cpp e gerar os segredos. Segredos existem. Depois que os segredos existem, você roda o que? Roda os segredos, pegando a entrada e gerando a saída do usuário. E depois, roda o diff entre a saída esperada, a solução e a saída do usuário. Esse arquivozinho aqui, vocês podem simplesmente ir lá no site. Né? Qualquer um lá. E copiar, colar. Isso daqui nem tá formatado, né? Tá faltando aqui os tagzinhos. Copiar, colar. Vou terminar por aqui. Acho que já foi. Hoje deu. Tchau. Tchau.